Música Uma casa reúne pessoas, seus estilos e gostos, seus desejos e seus sonhos. E há quase 25 anos, a Casa Cor abre as suas portas para o novo, o ousado e o criativo. E hoje, ela abre as portas para a imprensa e mostra em primeira mão a Casa Cor Espírito Santo 2011. Música Estamos num ambiente super fofo e aconchegante. Estamos no quarto do bebê e quem criou foi a arquiteta Patrícia Davel. Patrícia, quem foi sua grande inspiração e como é que você criou esse projeto? Eu fiz esse quarto para uma criança especial. O nome dele é Bernardo, ele tem 9 meses. É uma criança que tem síndrome de Down. Lindo, por sinal. Entrei em contato com a pai. A pai me indicou a mãe. Tivemos o contato. Ela gostou do projeto e a intenção do quarto foi socializar a criança, né? Porque é uma criança normal, um quarto normal. O que precisa mesmo é da socialização. Patrícia, e o cavalinho ali que a gente estava conversando sobre ele, para que ele serve? A criança, ela precisa de estímulos. Então, o cavalinho foi colocado aqui para estar estimulando mesmo o equilíbrio dela e acabou integrando com a decoração do ambiente, o azul, a madeira, essa coisa que ficou um quarto rústico e ao mesmo tempo contemporâneo. Eu falei que valeu para mim, só a reação da mãe já valeu para a minha casa cor. Então, foi assim, está gratificante. E claro que um dos maiores arquitetos da Grande Vitória teria que ter três ambientes aqui na Casa Cor para expor toda a sua criatividade e reverência, né Sérgio? Pois é, então, fazemos parte de um evento para mostrar a nossa tendência e para mostrar realmente o que nós podemos fazer de melhor para a nossa sociedade. Estamos aqui com três ambientes bem diferenciados, um clássico, que é o quarto da filha, um mais contemporâneo, que é o loft do advogado, que é este, e o espaço saúde Unimed, que temos várias propostas para a nossa saúde. Fala um pouquinho, então, agora desse ambiente que nós estamos, que é o loft do advogado. Então, na verdade, isso é um loft, mas o nome mais certo seria flat, porque é um espaço muito pequeno, de 40 metros quadrados, onde abriga todos os ambientes reais de uma casa. Então, a cozinha, um banheiro, que são peças básicas, o quarto com closet, a sala de almoço e o living, com televisão nos dois ambientes. Então, você consegue agregar em um pequeno espaço todas as possibilidades para uma pessoa, para o bem viver de uma pessoa. Pois é, a gente está entrando agora aqui, no quarto da filha. Fala em quem você se inspirou para criar esse ambiente. Pois é, na verdade, eu me inspirei na filha de várias clientes minhas, que gostariam de ter um quarto desse, está na faixa de 17, 18 anos. São meninas já super cultas, entrando na faculdade, fazendo estudiosas, fazendo realmente o que gostam. Elas já sabem, já têm certeza do que elas querem. Então, por isso, eu estou usando um tom púrpura com branco, porque é uma cor realmente que traz personalidade para o ambiente. E também, a pessoa que escolhe esse tom, são pessoas realmente que têm personalidade e sabem o que querem. E para finalizar, todos os ambientes do Rabelo, nós estamos no Espaço Unimed, que está sendo recebido aqui, o coquetel da imprensa. Fala um pouquinho desse espaço. Então, esse espaço é o Espaço Saúde Unimed, onde a nossa proposta é mostrar as várias funções para que possamos ter saúde e cuidar dela. Então, nós temos uma mini academia, temos um spa para um relax, temos um living para você ficar em repouso, e temos um espaço gourmet com uma horta orgânica. Todos esses espaços integrados, tem uma árvore maravilhosa centenária, uma mangueira centenária no meio do nosso espaço. E esse espaço, essa varanda, feliz e alegre, aqui para todo mundo poder ser recebido. É isso aí, muito obrigada. Obrigado você, querida. Sucesso. E a grande organizadora da maior mostra de decoração do Estado do Espírito Santo é a Rita Tristão. Rita, a Casa Cor, aqui no Espírito Santo, está na sua 16ª edição. O que ela traz de novo esse ano? Olha, está bem moderna, muito diferente. A novidade começa por esse local aqui, que é a Praia do Canto, um local que as pessoas não imaginam encontrar uma área ainda livre, com árvores, enfim, ela está muito descontraída. Eu estou achando a Casa Cor esse ano um pouco retrô, com objetos, a mistura do moderno com o antigo, bem colocada. Enfim, está uma Casa Cor boa de visitar, com acessibilidade para as pessoas. A Casa Cor para todos, quem quiser vir visitar vai conseguir circular por todos os ambientes. E além disso, nós temos uma área muito grande de lojas, restaurantes. Isso é uma novidade desse ano, nós ampliamos essa área de comercial. Então você pode vir comprar um pouquinho, levar um pouquinho da Casa Cor para casa, enfim, sentar no sushi, no restaurante, na champanheiria, no café. Nós temos opções para todos os gostos, empório orgânico. O importante é a visita do público agora, né? E você também é organizadora da Casa Cor de Pernambuco. Conta para mim qual que é o maior desafio de organizar um evento como esse. Coordenar uma equipe grande de profissionais gabaritados, como é o caso dos profissionais que participam de Casa Cor, com uma dor de opinião, de opinião que sabe o que quer, tem bom gosto. Enfim, a gente coordenar esse grupo não é fácil não, mas tem dado certo. Com certeza. Parabéns, Rita. A Casa Cor está belíssima. E quem está em casa tem que vir aqui conferir. Como é que faz? Quem está em casa, quer vir aqui, onde que procura para entrar o ingresso? Olha, a Casa Cor está aqui na Praia do Canto, na Constituição de Sodréia, 13h13, próximo à nova sede da Petrobras, como referência. Aqui nós temos a bilheteria aberta de 12h às 21h, de terça a domingo, inclusive nos feriados. Legenda Adriana Zanotto